O quão gay você é? Vamos lá. Por acaso, você? Sabe quem venceu o RuPaul's? Não. Tô seu para carmê se dá bem a venda? Sim. Já que eu tô a música da Tchê no karaokê? Não. Sabe a letra completa de I Will Survive? Acho que sim. Eu tô bem em cima, né? Pera. Calma. Tem nome de drag? A Tiffany seria um nome drag? Não sei. Eu tenho uma personalidade femin... Ah, eu acho que sim. Tá mais pra sim. Já viu todos os filmes... Deus me livre. Eu perdi meu tempo. Um bando de filme ruim, às vezes. Sabe quem é Judy? Não faço a menor ideia. Já viu musical no teatro? Também, não. Não gosto de musical. Tem os painéis do Pinterest atual? Tenho. Já mandou o gif da Gretchen pra alguém? Já. Segue algum cara no Instagram só porque ele é gato? Sim. Consegue nomear as integrantes do Fifth Harmony? Normani. Camila Cabelo. Lauren. Gina. Putz. E a Ali? Consigo. Já foi amor pro Paris? Sim. Já foi a Brand? Sim. Teria roupa pra ir no casamento ainda hoje? Acho... Ia ter que procurar... Eu acho que não. Já chamou alguma música de Britney Spears? Sim. Foi ver se é que você não descer ou não? Tem uma opinião na briga entre Taylor Swift e Katy Perry? Tenho. Passou a Copia a Vida do Neymar por causa da Bruna Marquezine? Não. Solvei as Olimpidas por causa da Ginástica Olimpa? Também não. Sabe a fotografia de Hagataga? Sei. Viu o clipe de Paradinha da Anitta mais de 10 vezes? Sim. A Paradinha. Tem uma Spice Girl favorita? Não. Passou o Carnaval inteiro cantando todo dia da Pabllo? Sim. Torce até hoje para essa? Não. Também caguei. Já teve alguma foto posta da Madonna? Não. Mostra o meu resultado. Você marcou 14 de 26. Arrasou. Você é muito gay. Vamos ser gay para sempre. Continue assim. Muito gay? Não é muito gay. É muuuito. Não é muito gay? 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 Não